Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerd Engenheiro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje é dia de Dica Relâmpago, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre posicionamento de Claymore Bastante gente me pediu isso nos comentários, nos e-mails, porque a gente as vezes posiciona a Claymore meio mal E o cara ou consegue ver a nossa Claymore destruir, ou ele consegue passar por ela sem morrer pela Claymore Então a gente vai ver algumas dicas de como a gente posiciona a nossa Claymore pro cara não saber que ela tá lá Ou ele não conseguir passar sem morrer, beleza? Bom, a primeira dica vai quando a gente vai colocar o Claymore na frente de uma porta barricada, né? Então muitas vezes a gente coloca a Claymore de lado pra um ou dois lasers ficarem passando na frente da barricada, da porta E daí quando o cara quebrar ele vai tentar passar e já vai bater no laser, vai explodir, pois é Só que daí o que acontece é que o cara vê que tem um laser ali e ele não vai passar e explodir Ele vai fazer o que? Ele vai destruir a Claymore, ele vai dar uma estrifadinha pro lado e tal Destrói a Claymore, eu jogo uma biribinha e morre, e destrói a Claymore e não morre Então o que a gente pode fazer quando a porta tá barricada é isso aqui, colocar o laser bem na frente Só que a gente não pode colocar bem na frente da porta, olha só Porque daí quando o cara chegar perto ele vai ver que tem uma Claymore ali, olha que óbvio que fica o cara vendo Porque, olha só, repara que os lasers não tão passando por baixo da porta O laser passa pela última tábua Então é só posicionar a Claymore um pouquinho mais pra trás De forma que o laser não vai passar, tá, ele vai parar nessa tábua E o cara não vai conseguir ver lá de longe, ó, dá uma olhada De longe o cara não consegue ver de trás, né, o cara não consegue ver que tem uma Claymore Se ele só se estiver procurando pra ver esse pezinho, mas fica imperceptível Ele não vai perceber E o que acontece é a hora que ele puxar a barricada pra baixo ou quebrar a barricada pra passar O laser que tava parando na barricada Ele vai passar e vai bater na perna do cara e o cara já vai morrer imediatamente Então, eu tenho certeza que a gente já morreu pra uma Claymore assim Mas a gente se esquece dessa dica Então é importantíssimo a gente levar isso com a decileração Na próxima vez que eu colocar uma Claymore na frente de uma porta barricada E esse aqui é só mais um exemplo aqui no Café Dostoyevsky, né Sobre onde posicionar a Claymore Veja que por causa desse relevezinho Você não pode colocar a Claymore muito antes Então você tem que colocar a Claymore um pouco mais perto Mas mesmo assim não dá pra ver lá de fora direito, tá Então não tem problema nenhum E esse aqui é um rush muito famoso E lembra que em muitos casos a defesa barrica portas dentro do mapa E isso é válido pra portas dentro do mapa Então o cara barricou uma porta O cara barricou alguma porta de bomba Você não quer que ele passe por ali A hora que ele quebrar Pra ele tentar passar Você põe a Claymore e a hora que ele quebrar Ele vai morrer com certeza absoluta Beleza? Fechado, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre as Claymore que vão ficar nas janelas Então muita gente... Essa dica não é válida pra janela, tá Então você vai colocar a Claymore bem de frente pra janela Ou você vai ter um problema que é O cara vai ver a Claymore logo de cara Então a hora que ele for passar a pular Ele vai ver a Claymore bem na frente dele E ele vai acabar quebrando essa Claymore E mesmo que ele não perceba que a Claymore tá ali logo de cara antes de pular A hora que ele pular Ele vai conseguir dar aquela metralhada na Claymore Então fica facinho de você perder essa Claymore Como que você tem que posicionar a Claymore numa janela Muita gente... É de lado, obviamente Só que muita gente coloca assim Bem de ladinho Bem... Nossa, a Claymore vai ficar invisível E daí o cara não vai perceber e tal Só que daí a hora que o cara pula Olha só A Claymore não pega o cara, tá Tudo bem que esse é um exemplo um pouquinho exagerado Mas em algumas situações Se o cara pula e já sai correndo A perna dele não bate no laser, tá Pessoal, vocês com certeza já viram Uma situação que vocês botaram a Claymore O cara passou e não morreu Não explodiu a Claymore Você fala Como assim? Eu botei a Claymore? Como é que ele me rushou? Então não pode colocar ela simplesmente do ladinho O mais perto possível O que você tem que fazer daí É você pegar, colocar do lado Só que abrir um pouco mais o ângulo dela Ainda perto da parede O mais perto possível da parede Só que abrindo o ângulo Assim, a hora que o cara pular Ele não consegue ver a Claymore do lado de fora Ele vai ter que saber que tem uma Claymore ali E daí a hora que ele pular Ele vai cair direto em cima do laser Ah, mas na hora do pulo ele ainda não consegue destruir a Claymore? Consegue Mas fica mais difícil Não fica tão evidente, tá? E daí você fala Mas eu sempre coloquei assim E os caras sempre destruíram a Claymore Por quê? Em alguns casos a gente coloca ela muito longe da parede E daí esse é um problema Porque da hora que o cara vai Olha como é que fica a visão do cara A hora que ele olha pra fora Uma que ele já consegue ver um dos lasers Tá vendo? Um dos lasers fica bem aparente A hora que ele pula Ele consegue ver a Claymore mais distante E não só isso Dá pra ver a Claymore de fora da janela Não fosse esses destroços aí Dava pra ver a Claymore direitinho ali pela janela Daí você coloca ela ali pelo outro lado Nem sempre forma esses destroços, tá? Mas se você colocar a Claymore do outro lado E os destroços no outro O cara consegue ver a Claymore muito bem E não só isso O cara vai destruir a sua Claymore pelo lado de fora Só com uma balinha Entendeu? Então ele vai ver o laser O laser fica super aparente Beleza? E daí o cara ainda vai conseguir ver a sua Claymore E destruir Então você não pode colocar ela distante da parede O mais perto da parede possível Só que com ângulo aberto De forma que a hora que ele pular Pega o pezinho dele Bom, por fim Pra Claymore fora do mapa A gente tem que lembrar De que quando o cara for pular Por uma janela Que não seja naquele andar, né? Ele vai dar uma ruxadinha No Oregon Aqui no Café dos Toyevski Isso acontece muito E você não pode fazer Igual na janela Que o cara pula no mesmo andar Né? Se o cara for pular de um lugar mais alto A Claymore tem que ficar mais aberta Como se ela fosse ficar mais visível, sabe? Porque a hora que o cara pular Ele vai pular bem pra frente Ele vai cair bem pra frente Daquela janela Então ele tem que cair dentro dos lasers Olha aqui Esse é um posicionamento padrão Bem legal E eu recomendo esse mesmo Porque você pode acabar colocando A Claymore de frente E a hora que você colocar A Claymore de frente O cara fica fácil de destruir De lado ele ainda tem que virar Às vezes ele não tá mirando Naquele ponto Ele tá já querendo pegar um cara Então ele não vai tá mirando Em cima da Claymore Agora de frente Olha como é que fica O cara a mira automaticamente Vai em cima da Claymore E ele já vai ver a Claymore logo de cara Então não coloca a Claymore de frente E se você colocar Igual na dica anterior De janela Onde o cara tá pulando Do mesmo andar Pra onde ele tá indo Olha só Você vai cair bem na frente da Claymore Olha só Você não vai cair A Claymore nem vai te ver Então não coloca a Claymore De ladinha assim Escondidinha Coloca ela bem aberta Pro cara a hora que pular Morrer E olha que eu já ia me esquecendo De você colocar uma Claymore Muito legal Que é no caminho do drone Se você coloca uma Claymore No ralinho do drone ali Ela é uma Claymore Que fica bem mais fácil De você destruir É fácil de você Pegar ela Não tem muita Você consegue pegar Na maioria dos casos A distância Só que é uma Claymore Que olha só O laser vai passar ali por baixo E no meio do round De algumas situações O cara não vai conseguir Ter tempo nem de ver Que tem uma Claymore ali Por exemplo Aqui nesse mapa do troféu Aqui muitas vezes O cara vem aqui pela direitinha Ele faz uma conexão Aqui não é Então quando o cara Estourar essa conexão E ele for pular Pra desativar o bombe Pra fazer uma rotação Entre os bombes Não sei o que tal Ele pode acabar caindo Nesse laser Que malemar dá pra ver Só que se tiver uma pessoa Cuidando desse caminho de rato De longe Ela consegue ter uma boa visão Da Claymore E acaba destruindo Então não é uma Claymore Que você vai colocar No começo do round Ai cheguei Comecei Já pus não Você vai pôr essa Claymore Mais perto do meio Do fim do round Depois de um plant Alguma coisa assim Agora eu já vi gente Inventando mod E colocando umas Claymore Assim mais pra cima Na altura do peito Na altura da cabeça É legal Em alguns casos Dá muito certo Só que você tem que Tomar cuidado Onde você vai pôr Por exemplo Aqui no troféu Eu já vi gente Colocando aí E a hora que o defensor Faz essa rotação Ele vê já que tem uma Claymore Que fica evidente Na hora dele entrar Ele já destrói a Claymore Fora que essa é uma Claymore Meio inútil Porque nem sempre Esses defensores Vão fazer essa rotação Então Umas Claymore Mais interessantes No meio do mapa São por exemplo Em alturas do peito De cabeça São por exemplo Como essa aqui Que você O defensor ainda consegue Desviar Ele pode desviar Se ele vê Só que em muitos casos Ele não vai ver Ele vai estar concentrado Onde que ele vai estar mirando Onde que o adversário vai estar E olha O laser é imperceptível Não dá pra ver o laser É um roubo E as vezes o cara Tá ali concentrado Mirando Não sei o que tal Ele não vai dar atenção Pro laser E daí na hora dele entrar Ele já explode Mas dá pra desviar sim É só você passar um pouco Mais ao largo E você consegue Desviar desse laser Da Claymore Mas é interessante Que você consegue Pegar os caras De surpresa E continua sendo Uma boa opção Caso você ainda Esteja guardando Aquela Claymore Durante o round Galera Eu vou falar rapidinho Sobre Claymore Em escada Que é o seguinte Você tem que colocar Ela de lado Pra aparecer No máximo Um laser A hora que o cara Passar Se aparecer dois ou três Vai ficar evidente demais E o cara vai conseguir Destruir a sua Claymore Principalmente se for Uma escada varável Aqui igual do chalé E nunca 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 coloca a Claymore De frente pra escada Porque a hora que o cara For subir a escada Ele vai estar subindo Mirando E daí a Claymore Já vai aparecer Logo de cara Na mira dele Ele vai destruir A sua Claymore Vai continuar andando E você nem vai perceber Então coloca sempre A Claymore de lado E nunca de frente O mais discreto possível Tentando disfarçar o laser Porque senão Vai É evidente Claymore em escada É um negócio padrão Tem que tomar cuidado com isso E por fim O segredo mais legal Que a gente tem Sobre Claymore É essa dica aqui Que eu acho Pô Eu acho que é a mais massa É a Claymore mais chata De você encontrar E mais chata de você destruir É um saco Que é você colocar a Claymore E abrir só um pixelzinho Pra o laser passar pela Claymore Cara É um saco Você lutar contra esse tipo de Claymore Porque Pra você perceber E destruir Você vai se atrasar Vai perder tempo O defensor vai fazer barulho Tentando destruir essa Claymore E é óbvio Que ela fica um pouquinho Mais evidente Em algumas situações Sim Mas o legal É que você Ou pega o cara despercebido Ou você consegue também Fazer o cara Perder tempo Tentando destruir aquilo E fazer barulho Tentando destruir aquilo Você sabe que ele tá ali Tem vários lugares No mapa Oregon Eu adoro fazer esse tipo de Claymore Em outros mapas Também funciona muito bem E por exemplo Nessa Claymore aqui Olha só que interessante Se tem gente marcando lá Pela cozinha Então quem joga ranked Quem joga competitivo Níveis um pouco mais acima Sabe que vai ter gente Na cozinha tentando defender O fiozinho vai tá ali Ó O cara vai tá lá Tentando fazer o strafe Não sei o que A hora que ele tentar avançar Ele Bum Explode E ele nem fica sabendo Entendeu Uma outra posição É quando o cara tá ali Pelo corredorzinho também Ele vai vir Fica um pouco mais evidente Mas não tem problema Bum Explodiu E ele nem percebeu Se ficou evidente demais Olha só Coloca aqui do outro lado Você coloca aqui do outro lado A Claymore E já era O cara não tem como ver Se o cara estiver vindo Pelo corredorzinho Então São lugares de Claymore Muito legais Que dá pra pôr E isso dá pra ser explorado Em todos os mapas Tá E Meu Não dá pra saber Que tem uma Claymore ali Ó Não dá pra saber Que tem uma Claymore ali Pum Explodiu Já era Pessoal Se você gostou desse vídeo Eu peço que você coloque O seu like aqui E se inscreva aqui no canal Tá Essas dicas aqui Eu chamo a dica relâmpago Porque eu falo um monte de coisa Várias dicas Bem rapidão ao longo do vídeo E foi um pedido de vocês Espero que vocês gostem E se vocês tiverem mais pedidos De dicas relâmpago Que vocês quiserem que eu faça Já dá um toque aqui pra mim Eu vou fazer ainda de defuser Onde plantar o defuser E aliás Não se esqueça de colocar a Claymore Perto do defuser Aí não tem muito segredo É só colocar uma Claymore De forma que a hora que o cara For tentar defusar Ou ele destrói a Claymore Ou ele vai morrer Pra essa Claymore Beleza? Então Eu vou pedir só uma ajuda Pra vocês pessoal Pra vocês compartilharem Esse vídeo Nos canais do Discord No WhatsApp No Facebook Pra mais pessoas Conhecerem o meu canal aqui Me ajudem a crescer Eu sou muito grato Por vocês estarem aqui com a gente Fazendo o canal crescer E eu peço que vocês Me deem essa mãozinha Pro canal continuar crescendo Falou galera Muito obrigado por mais um vídeo Meu nome é Nerd Engenheiro E a gente se vê no Rainbow Sixth E é claro Como seu narrador Na Liga Carb Legenda por Fábio